Salve, salve galerinha! Boa noite a todo mundo aí, bem-vindo a mais uma Gameplay PEN17 Mine Group! Hoje estamos aí no PEN17, jogando a copinha contra o computador aí pra ganhar os 10.000 GP galera, como vocês podem ver eu tô falando aí no GP, consegui aí um GPzinho aí, que tô com 18.000 ganhando mais esses 10.000, hoje eu vou ficar aí na faixa aí com quase 40.000 GP né galera e já ganhei aí a primeira e a segunda, a primeira ganhei de 6 a 0 aí, e a segunda ganhei do San Lorenzo aí de 1 a 0 foi um jogo aí difícil, agora vamos jogar aí com, se não me engano é o Tottenham, profissional aí galera ganhei do San Lorenzo no profissional, vamos lá com o Tottenham, profissional então vamos lá pro jogo galera, antes de começar o jogo aí, se você não é inscrito vai ver essa Gameplay se inscreve galera, se inscreve aí, ativa o sininho, fica perguntando as novidades das Gameplay e das Live então vamos lá, fica aí com o jogo aí, talvez aí eu volto com o BAUPA aí, dependendo aí eu volto com o BAUPA aí porque eu quero tirar o MESC Charronado, último dia aí de tirar um jogador da WIPA Champions League aí né então é isso aí galera, vamos lá aí, deixar o jogo rolando aí, não vou comentar porque, eu não gosto de comentar o jogo assim quando, quando eu tô fazendo live né sou ruim, muito mal comentarista, então vamos lá jogar, posso comentar alguma coisa mas, vamos lá vamos ver o time aqui da máquina aqui, como que tá esse time aqui, o Tottenham que é o Nester Herter Road vamos ver o time dele aqui, se é time forte ó ó, tem um Kane aí ó, o Kane joga no Tottenham né tem o Ericsson tem um time bom aí hein ó, o Norris joga aqui no Tottenham então, esse cara aí já vai se aposentar aí né Norris, tem o Vertogger, joga pra caramba aí, tá no Tottenham Lamela, tem um time bom aí hein, joga com um centroavante só Fábio Coentrão, sei o que ele tá fazendo aqui né vou colocar aqui Zofran Genvinho, nossa Genvinho e Alex tá morto né não tem outro ataque, vou colocar aqui então tirar o Alex semana inteira aí morto aí o Alex Chance deixa o Genvinho aqui né galera é Thiago Mota de volante beleza então vamos lá pro jogo Tive bem E aí 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 Olá todos eu sou Milton Leite, gostaria de dizer que é uma alegria ter ao meu lado o grande comentarista Mauro Betchen complementando essa transmissão Temos que ganhar aqui pra ganhar o 10.000 GP O time aqui é mais forte que o Solorenzo, né, garrão? Rakitic, Bentenkei aqui Ok, Rakitic, Genvinho aqui Marcelo aí, monstro aí, lateral aí Marcelo resolveu abrir o jogo Nossa, pegou ainda aí, Kenny aí, né Kenny contra Kenny Mesmo o Gevinho cansado aí Se a frestinha veio pra baixo, ele corre demais, né, galera Olha que ele cansa mais rápido, né Gevinho marcando aqui em cima Sobrou aqui a Rakitic, trocou com o Gevinho Um apetite, nossa bola lá por cima, lá pro Bentenkei Uh, passou reto Ah, não, subou pro Gevinho Walken Volta o Marcelo aqui Nossa, meteu o carrinho Foi falta? Volta na lateral Lateral Colocou o Gevinho aqui A defesa está toda aberta daquele lado Meu Deus, que chutaço Chegou na hora certa Nossa, sobrou agora pro Kenny Kane Bentenkei Ah, Bentenkei tá ruim, né Chutou de qualquer jeito Errou feio Despachou lá pra frente Silva Chega rasgando E ganha bem a bola Chutou Nossa, aqui chutando o Bentenkei Errou-se Legal, o time tá chegando Tá criando Tá finalizando Mas precisa botar o pé na forma Não pode perder tanto gol Walker Tá lá Kenny Cruzamento do Gevinho Tá lá Quando a defesa dava a impressão De ter tudo dominado Ele conseguiu fazer o gol Ele é um problema Pra qualquer defesa E uma solução Pra todo time Principalmente se fosse Conseguiu achar um buraco Pra fazer um belo lance Caminho aberto Ele fez a falta O juiz está certo Colocou a bola na frente Sensacional o passe Vem coisa boa por aí Gostei Gostei dessa bola Enfiada por baixo Boa jogada ali pela esquerda Pode organizar bem a jogada Ah, Marcelo correu muito Tocar a bola em cima Do adversário É, notaram o nosso Juiz Boa Tocou aqui Marcelo Genvinho Betek Tocou aqui Marca bem Não vai pedir não Juiz Vai cruzar Nossa Quai em gol do Kenny De novo Vou com o Doris Ó, bola bem trabalhada Aqui Mas quem não é Suficiente aqui na frente Aqui Quem está envolvido Aqui no Tottenham Lá vai ela pela lateral Lá vai ela pela lateral Arquite Ele deu um chute Forte pra frente Dembélé Walker Imagina só se ele fura essa bola Gostei Gostei, gostei desse passe Vanyama Perdeu o bico nela Lá pra frente Volta Juiz Som Vamos Nossa Quebrou Viu bastante o Kenny Aí Chutão do Kenny Meio de mal jeito Mas foi Escanteio ainda Devia bater escanteio Kenny Mais um gol do Kenny Tá lá Agora eles estão Dois gols na frente O cruzamento foi excelente Ele aproveitou Olho aberto Técnica Força Um belo gol de cabeça Estamos agora com dois a zero No placar Tem aquela bobagem De dizer que dois a zero É um placar perigoso Um a zero é mais perigoso Um a zero é mais perigoso Agora é só ficar esperto Thiago Mota Aquitite Marcelo Mas já trabalhou aqui Com o Gervinho Gervinho Já voltou Aquitite Gervinho Procurou Segurou a bola aqui Marcelo Beteque Ken Botou a bola Para o Beteque Marcelo passando Tô louco Esse aqui saiu o gol agora Ransi Sobrou aqui Raquitite Nossa perdeu aqui no corpo Mas foi falta Tem aquele batador bom Aqui tem batador bom Vamos ver qual é um dos maiores É ele mesmo Raquitite Vamos botar um efeito na bola aqui Nossa a bola foi desviada Oh Coisa entrou ainda Doris voltou em tempo aqui Quase sobrou aqui Thiago Mota marcando Volante monstro Tem que mandar a bola lá na frente Aí não Essa ele tentou mandar lá pra frente Calculou bem o passo Foi bem calculado Vem o outro peixinho Beteque Ali pegou a bola Acabou o primeiro tempo 2 a 0 galera 38 passos de bola 7 chutes Nenhum chutes deles Olé Vamos ver esse anezinho aqui Mostrar o repreio pra vocês O que eu fiz aqui agora galera Vamos lá Vamos lá Tem a bola errada aqui Beteque Beteque Você passa aqui Escanteio Boa O que foi mais um gol do Kenny aí de cabeça Escanteio né Cadizão na no carinha Olha o carinha Tava lá Fazer essa bola de novo E ela não entra Bom já teve uma Duas Três Sei lá quantas chances teve Só não sei se vai continuar Tendo tantas chances assim E desperdiçar tantas oportunidades Como o time tem perdido Começou bem o segundo tempo Lá na frente Pra cima do adversário Ele tava esperto no lance hein Erickson Ficou com a bola Na tentativa da enfiada É Não foi aquele passe maravilhoso né Facilitou a defesa Bonucci Vai tentar levar o time pro ataque hein A defesa foi muito bem Não deu espaço pra ele correr Nem pra virar pro gol Pega a bola aí Pega a bola Thiago Mota Foi falta lá Thiago Mota Foi falta no carinha O juiz levou Só na conversa Não sai o cartão O juiz gosta de conversar hein Vai bater a falta aí Trouxe a cabeça Sobrou aqui Nossa Isso Até eles pegam o monstro no gol hein Jogaram a bola ali Na direção da área do adversário Se passa hein Kane A defesa pegou a bola Vamos só bora pro Kane Ah o Kane já tá morto já O Kane já tá morto Olha o Gevin aí Muita marcação Ele fez falta pra caramba Ele marca mal Vai ser mais uma falta Foi bem no lance Fez o corte Ali não tem jeito Ele é uma parede amigo O time resolveu jogar aí Tottenham no segundo tempo Nossa aqui tá mal Vem no segundo tempo Mal pra caramba hein O jeito que tá o jogo hoje As duas linhas muito próximas Muito compactadas Sem espaço entre elas O jeito é mesmo Abrir o jogo Pra ver se acontece alguma coisa Opa Mais um escanteio O cartão do que juiz? Cartão amarelo pra ele Cartão amarelo pra essa falta Vem carrinho daí Vem lá Ladrão hein Que beleza Outro gol perdido Igual ao anterior Erra feio agora Já fez gol O Betec aí tá morto né galera Colocar Tirar os revinhos daqui Colocar o Chama a marcação do adversário E abre espaço Mato o Di Minha ligação Colocar o Alex aqui Mesmo cansado Colocar ele Três entrando aí Três sangue novo aí né Descansado Vamos ver o que eles vão fazer Em campo Colocar o Cavalho aí No lugar do Bonucci Alder Verde Vaniama Som Sensacional Passo Vem coisa boa por aí Som Jogou a bola lá pela ponta Como o amigo de casa sabe Futebol é jogo coletivo Ele quis fazer tudo sozinho E se perdeu O que ele não está conseguindo jogar Graças a marcação Matuidi Que espetáculo de lançamento Lançou ali Pertinho da bandeirinha Essa foi demais Lindo lance Vale pagar outro ingresso hein Olha o goleiro catoloriz A defesa do goleiro Grande goleiro é assim Faz fácil uma defesa Que é difícil de verdade Quem Arquiteto Quem Nossa senhora Esse é cartão vermelho né Senhor juiz Cartão amarelo só Olha a defesa do goleiro Caramba Você é um golaço na defesa Queria rebater essa bola A pergunta é Como ele conseguiu Errar essa bola Ele errou dessa vez Mas vale a pena ver no encanto Cruzou É mistério Monstro Fica mais fácil Atacar Cruzar Jogar Fazer tudo Com uma defesa Como essa Se não reforçar a zaga Pode se complicar ainda mais Vaniama Passou pra frente Tá lá Do telestang Nossa Manda uma bola pra lateral Ficou na zaga Um passe Abriu o jogo Pela lateral Lá vai ela Pela lateral Juan Fran Está sendo seguido de perto A marcação é forte Sanchez Um passe rasteirinho Beleza O carrinho foi por trás O rapaz saiu lá na frente O cara O Kane está cansado Chargo Silva Chargo Silva O Kane Chancel Nem jogou aí O primeiro tempo todo Quando entrou na segunda Está morto O paretinho Vimei para baixo Né O Tundinho Cobrar o escanteio Aqui Vamos lá 89 A juizinha Nossa Roubou Pra eles Carrinho Para todo lado Dois cartão Aí juiz O cartão Na atrás Eu estou na frente Aqui A falta lá De Cabicear a bola Nada a ver Esse tipo de falta A cabicear a bola Que a cabiceou o cara O goleirão tentou encontrar Alguém lá na frente O jogo acabou Ganhamos aí galera As três partidas aí Fácil Fácil 10 no GP aí Conquistado Após esta partida Alguma coisa que você gostaria De comentar Mauro Corinthians Mostrou hoje Que sabe marcar O campo da diversão Homem do jogo aí Kane Fez os dois gols Tiago O moto subiu aí Tava com 83 Foi para 84 O overall Tennis tank Monstro Subiu uns pontinhos aí O overall dele também 2300 e quadro de GP Campeão aí E tá aí galera 10.000 GP aí Pra gente aí Fácil Fácil Essa era a única copinha Que eu tinha que jogar E ganhei aí né Tava com 20.000 Ganhei o 10.000 GP aí Vamos até aí fazer Um ball open aí Pra tirar Algum jogador bom De bola preta Tem mais aqui O prêmio aqui Pra aí Pegar aqui na caixa Da entrada Que o Colombo tá dando Toda semana Mais mil GP Vou participar do campeonato Acho que é goleiro Hoje que vai vir né Vamos ver Acho que é goleiro Né É Hoje aí é goleiro Aí né Então vamos lá Fazer 3 ball open Vamos dispensar aqui Três caras aqui Que eu tenho Não tem espaço Primeiro eu vou começar Com esse aqui né Galera Vamos ver se eu tenho espaço Aqui Não, não tem espaço Vou dispensar jogador Agora quem que eu vou dispensar Dispensar esse neguinho aqui Cai cedo Vou fazer o ball open aí Senão não tem jeito Mais um aqui Diego aí Do Flamengo Não vou dispensar Vou dispensar esse jogador aqui Mais um só Mais um só E já era Esse aqui Esse tacante Que não usou ele Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Fazer o ball open Começar por aqui Então vamos lá Tchau Tchau Tchau. 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 Vamos mandar embora. Porém tenta ter um monte com um zagueiro e重要ista. Qualquer um jogo vai ficar bem. Já que... Vamos lá. O que interessa aqui agora é a goleira aqui né galera. Vamos ir lá. Vamos tentar Посcente. Continuar com uma bola preta. 30 é uma bola preta, só que eu achei adorado e 30 é uma prata não quero ter bola preta, né, e o ponto já tem que ter uma bola preta para você ter uma dorada e também pede prata vamos ver que o software aqui já tem, deve ter uma pontinha aqui, né, agora só que vem a bola preta aí, vamos lá, então olha que buga aí, vai que vem a bola preta, que vem a bola preta aí, vai tirar o Messi que é Ronaldo, ela tá bastante bom, esse nome aí, tem aquele queime, tá bom e nice Tchau 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 Prato aí... de bem fica, galera Tchau 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 Oh Correu, agora deu bom Agora deu bom Insigne Olha um jogador bom PTE Jogador ótimo Vamos adicionar No meio do Minecraft Vai ser um centroavante PTE Tem um monte 2.000 Fazer o último aqui Fechou galera Então é isso ai galera Fazer o ultimo ai Falou Muito obrigado ai Todos e até amanhã ai Fui Tchau 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 Tchau